Olá pessoal, forte abraço a todos o canal lá no meu sertão e o Matuto Isaías Silva nas andanças pelo sertão da Bahia nós estamos no território de Barrocas o município recém criado é um dos municípios mais novos da Bahia juntamente com Luiz Eduardo Magalhães e nós estamos aqui pessoal para visitar uma figura ilustre desse sertão da Bahia é vamos chegando aqui na sua propriedade é o poeta Antônio Queiroz e o Rancho da Viola aqui no território de Barrocas seu Antônio Queiroz poeta matuto bom dia boa tarde boa noite boa noite bom dia boa tarde é um prazer nós estar aqui com o senhor tá bom a figura ímpar desse sertão poeta é que diz que não tem professor para poeta não é isso Antônio e é um prazer estar aqui o canal lá no meu sertão e o Matuto Isaías Silva e nós vamos bater uma prosa pronto vamos lá seu Antônio vamos a pro chegar lá para o Rancho da Viola para nós conversar lá para dentro não é isso? pois vamos São Antônio Queiroz poeta aqui de ladeira de Barrocas a nossa vinda aqui São Antônio é foi o poeta Galeguinho Subaé de Serrinha viu é seu irmão né nós estamos aqui com ele é no Rancho da Viola é uma uma casa é um museu do sertão né tá aqui os troféus que ele ganhou ele tá aqui com a sua Viola é um batuto simples que nem eu da roça e ele improvisa versos Galeguinho prosa e cultura nosso grupo aí do WhatsApp quero mandar um abraço para você Guilherme Machada em Serrinha historiador seu Antônio Queiroz é o senhor nasceu aonde de onde saiu tanta inspiração de fazer tanto verso de fazer tantas histórias bacanas rapaz é o seguinte bom dia de novo bom dia de novo né eu nasci aqui naquela outra casa lá e me criei não me afastei daqui dizendo que ia morar em outro lugar de forma nenhuma às vezes eu saia mas o meu endereço sempre foi aqui retornava e através de rádio na época na época os cantadores mais velhos eu comecei a me interessar achando a coisa bonita e é e é bonita e resolvi abraçar a causa né a causa e tentei com ver se testava e não é que graças a Deus que decorreram o tempo no ano 77 em 77 eu me lancei profissionalmente como se diz na linguagem porque até hoje não legalizaram é essa profissão mas até hoje nunca me surgiu um patrão né foi né eu continuo sendo patrão e empregado ao mesmo tempo que me ver ao mesmo tempo seu Antônio Sá continue continue eu ia fazer uma pergunta aqui mas continue comecei com um irmão meu já falecido já falecido é não não é vivo e bonito e rico é rapaz mas o senhor também está na moda viu é graças a Deus seu Antônio Queiroz tem algum trabalho profissional já lançado gravado tem algum trabalho algum cd vamos dizer assim algum lp aí tem alguns cd fiz um por bule 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 meu mestre maior foi quem me botou no ramo meu valendo lutei com muitos outros fiz dupla fiz dupla né aí fui parar nos braços de bule bule e daí me encaminhou para os eventos maiores foi né fez meu nome conhecido no Brasil inteiro e até hoje a gente tá na luta ele tá um pouco quase fosse militar de viajar e sair para grandes eventos por causa da pandemia né não é isso é só isso também teve um problema de saúde e que aí botou ele é sem condição de fazer grandes eventos mas continua lutando e ainda ontem ligou para mim conversando um tempão e com ele sempre as coisas deram certo e graças a Deus eu atingi essa meta foi né não tenho um centavo mas tenho um bilhão de amigos e um trilhão de felicidade que bom né conquistado com esse trabalho que tanto eu amo eu faço com coração mas de coração né é tanto que a gente não aprende cantar não aprende cantar ninguém ensina a gente já vem já nasce com dom né com talento né como eu digo que todo nordestino já nasce poeta já nasce poeta agora temos que desenvolver e outros não outros não né no meu caso eu desenvolvi não sou o maior tem muitos outros maiores do que eu mas eu também sou um sou um que enfrenta todos enfrenta no bom sentido porque não é uma guerra uma disputa quando se tem festival que não é com orgulho não é com ironia não é com nada é um desafio normal é gerado da própria cantoria né e uma maneira também da gente mostrar o trabalho para mais pessoas porque tem cantorias nas roças aqui tem em outros lugares nas fazendas nas cidades nos palcos até grandes palcos nós já passamos mas o a consolidação da coisa é o festival festival de viola é no ano passado nós fizemos depois de três anos que nós fizemos na cidade de chu foi muito bonito só que aí parou de novo que esse negócio veio parecendo uma avalanche derrubando e a gente teve que atender os protocolos do sanitário né gente tem governadores prefeitos até sr. Antônio é de onde vem tanta inspiração quem foi seu primeiro a inspirar a cantar fazer veste de onde vem quem foi bom eu sou o vamos dizer a origem da coisa aqui no povoado e na região de barrocas né cidade de barrocas eu pertencia ao município de serrinha quando barrocas também isso barrocas é barrocas sr. Antônio foi cidade mas depois barroca se emancipou em 83 e depois de alguns tempos eu vim para cá porque quando mudei para aqui faz cinco anos é mudei da seguinte maneira essas coisas da minha estava em outro lugar e aí eu resolvi voltar para aqui por achar que o único lugar digno de conservar e guardar essas coisas da minha foi onde eu comecei então eu sei com a ajuda dos amigos e meu mesmo então eu fiz esse barraquinho aqui vou ter nome Rancho da Viola Rancho da Viola dá um abraço mas é um rancho da cultura popular eu tô vendo aqui eu acho que cada troféu dessa aí tem um significado de uma história né cada troféu então é o seguinte eu tive como posso não mestre que ele não me passava nada até por não não ser é praticante dessa arte nossa mas ia perto fazia samba um amigo um amigo um tio meu que foi ele quem segurou essa a cultura popular aqui na região por muitos anos chamava Lica da Ladeira Lica da Ladeira morava naquela casinha ali na frente tinha a terra derrubada e transformada tudo e ele então foi um mentor para mim foi o seu inspirador vamos dizer assim né inspirador principalmente porque ele estava aqui perto todo dia toda hora eu sei e eu comecei também fazendo é eles faziam samba e de manhã me botaram para eu fazer os versos como olha só fazer daqui a pouco o seu Antônio o seu inspirou em quem assim para fazer vamos dizer assim tanto de armazenar de armazenar tanta história aqui troféus medalhas a gente está vendo ali sua inspiração da casa da Viola ver de onde essa ideia não 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 a ideia chega né a história né arrisca e se dar certo é bom seu Antônio arriscaria um improviso aí para nosso canal lá no meu sertão nosso grupo no WhatsApp nosso grupo também do Galeguinho Subaé Guilherme Machado Matuto Isaías Silva vamos lá lá no meu sertão lá no meu sertão lá no meu sertão Galeguinho Subaé Guilherme Machado Galeguinho do Subaé e Guilherme Machado é outro irmão Galeguinho do Subaé e Guilherme Machado é outro irmão quem fez muito pela gente foi meu amigo xingão a quem hoje eu amo canto aqui no lado do sertão eu piso firme no chão nessa terra tão querida naquele terreiro eu dei os primeiros passos da vida e nele ainda batalho lutando de fronte a vida meu amigo minha vida é bastante agitada tem vezes que eu ganho pouco vezes que eu não ganho nada mas mesmo assim nunca deixo minha viola final pra essa rapazinhada que agora tá vendo a gente o meu fraternal abraço de uma bandeira excelente que eu sou amigo daquele que tá dentro dos meus reférens eu já bebi água quente com a cabaça num poço já peguei vaca valente já amarrei no pescoço isso ainda é lembrança do tempo que não era amor só nunca fiz alvoronço e muito menos joelha que é pra poder honrar o nome da minha velha ladeira a cultura brasileira muito dia é conhecida é chamada pelo povo é abraçada e querida mas aí tem um porém que não foi reconhecido em palco de avenida de cidade capital em palco de avenida de cidade capital eu nunca tive um rival todo mundo é companheiro aí me enche de júmero por esse Brasil inteiro se quiser meu companheiro perguntas pode fazer comecei a me inspirar numa coisa vou lhe dizer e se Deus me ajudar tô pronto pra responder é isso aí vamos vamos proserir a mais ela nunca teve sr. Antônio é eu nós viu aí que o senhor fez muitos versos bacana manda um abraço mais uma vez para o nosso grupo lá no meu sertão nosso canal lá no meu sertão galeguinho subaé guilherme machado historiador serriense sr. Antônio aqui eu tô vendo que tem mais de 100 troféus aqui é aproximadamente 200 200 troféus aqui tem tem algum que tem assim que marcou mais que deixou mais uma marca assim na sua vida o primeiro último sim pode falar cada um troféu é uma conquista o primeiro segundo lugar o último terceiro é uma história né é uma história agora e é também uma emoção é uma emoção né então pra mim todos tem a mesma a mesma valia porque valor é coisa que dinheiro não compra né que dinheiro eu vou vender tudo isso aqui não dá pra passar um mês porque o valor financeiro é não é pequeno mas não é alto agora moral custa bilhões pra mim aqui né isso aqui é um valor histórico cultural agora dentro de todos tem esse aqui esse foi o primeiro foi foi o primeiro ganhado em deixa eu ver aqui o ano sr. Antônio dá licença aqui o ano foi 19 do mês 8 de 77 77 na cidade de pirá eu nunca pensava em existir ainda viu se eu já ganhava troféus né então eu queria deixa eu fazer deixa eu fazer aqui deixa eu fazer um apelo aqui já que eu tô aqui com o senhor é um poeta é um grande historiador é um grande né é um arquiteto da poesia é um lago de sabedoria eu quero fazer um apelo pra secretaria de cultura de serrinha de barrocas né pessoas como essas aqui nós temos que preservar né com esse talento incrível talento ímpar né eu acho que não tá faltando apoio sr. Antônio tá bem da dos políticos que mais me faltou que mais me faltou né porque incentivo e força de vontade aqui incentivo e força de vontade eu vi que o senhor tem de sobra eu tenho que passou a se vir graças a Deus fiz muitos trabalhos em serrinha nas escolas lá nas escolas né através de da das professoras é Ana Lídia e Eliana Ana Lídia e Eliana mandar um abraço pra família Pinheiro lá a matriarca Dona Luzia olha só mandou um abraço também é olha só e eles em serrinha com força mesmo a família inteira é quem mais tem me procurado pra fazer eventos pequenos né eu sei a maioria por conta da amizade mesmo sr. Antônio tem um programa na Rádio Continental tenho há vinte anos faz agora o nome do programa lá sr. Antônio resgate cultural resgate cultural todo domingo das seis da manhã às sete diz que santo de casa não faz milagre mas eu vou eu vou mandar aqui um abraço um apelo pra o prefeito Jair de Barrocas né ao meio de Jair de Maciel, Dida, Edilson da Serraria abraço mais essa causa né as pessoas que estão mais no poder é o seguinte tem mais acesso né vamos dizer assim não é ignorância não é vaidade não é nada quem quem sou eu né mas eles conhecem meu trabalho talvez não do tanto de outras pessoas mais distantes que me leva como artista às vezes que eles me chamam aqui é pra uma coisa de escola que eu faço com o mesmo amor eu tô entendendo tanto faz eu cantar pra dez mil pessoas como pra dez pessoas o importante é fazer o meu trabalho é o mesmo que eu puder fazer então nesse ponto de vista aí eles não têm participado aqui desse movimento meu inclusive eu fiz aqui a inauguração fiz outra grande cantoria com bule-bule convidei todo mundo e eles talvez estivessem ocupado no dia que não vieram né seu Antônio e daí também não tem vindo não mas eu tô aqui abraço aberto o importante é que você tá fazendo o que o senhor mais ama né isso é mais importante eu faço o que eu amo seu Antônio seu Antônio vai deixar algum discípulo quantos discípulos vai deixar seguidores nessa rapaz eu comecei essa casinha aqui inicialmente ainda tá no plano era de ser um ponto cultural pra ensino fazer oficina eu sei cultural com viola com cordel mas nem bem acabei de chegar aqui e essa pandemia miserável chegou aí e aí eu tive que me trancar um pouco né mas o senhor falou da minha saúde e dos outros o senhor tocou num assunto muito importante o senhor tem um legado histórico imortal cultural e que tenho certeza que vai ser visitado por muitas pessoas né professores educadores pessoas da arte músico né em si venha visitar o rancho da viola ladeira de seu Antônio um caboclo simples da roça assim como eu do matuto isaia silva mas rachado feio nariz redondo agora seu Antônio manda um abraço pra todos nós seguidores e lá no meu sertão no youtube no facebook manda um abraço pra eles pra eles e cantado faça um verso aí cantado pra nós encerrar o vídeo seu Antônio poejo lá no meu sertão vê-me fazer uma visita numa casinha pequena que não é de palafita rancho da viola tem gente que acha feia mas eu acho ela bonita Antônio Queiroz poeta do sertão homem simples com a sabedoria imensa imensa pra você que acredita na cultura popular vamos ver esse trabalho vai ser capaz de chorar e a poesia também faz a turma se emocionar verdade a cigarra tá cantando só Antônio a cigarra deixa a cigarra cantar que canta igualmente a gente cala a boca no inverno mas quando o sol está quente arranca das suas asas aquele som é frilé ah aí São Antônio Queiroz poeta barroquense seriense poeta do sertão eu queria ser também uma cigarra parceiro que canta custa de nada só fazendo mensageiro os corações mais sofridos do nordeste brasileiro é isso aí São Antônio é um prazer viu canal lá no meu sertão ouvindo o senhor e a cigarra aqui fazendo esse eco bonito agora vou encerrar não é indisposição é que pra tudo tem um tamanho cheguei a uma conclusão mas quero deixar meu abraço para o lado do sertão é isso aí São Antônio é coisa linda né ainda digo meu irmão quem quiser ver flor que cheira ver matéria antigo feito de